É muito difícil. A partir do momento que você tem um personagem que influencia basicamente outros 30 personagens, que esse cara não tenha um papel de protagonismo na sua equipe, que esse cara não tenha um papel de protagonismo no seu clube. E quem é esse personagem que influencia tantos outros? Acho que no Atlético tem até mais de um, né? Eu acho que a gente pode falar, por exemplo, do Fernandinho. O Fernandinho é um cara que, quando ele está em campo, ele influencia todos os outros companheiros do time dele. Mas, obviamente, eu estou falando do Wesley Carvalho. É o treinador, é o cara que comanda, é o cara que melhora os jogadores, é o cara que faz o Atlético ser um time mais coeso, mais coerente, mais competitivo. Ou poderia, claramente, fazer o Atlético ser um time pior. Eu acho que essa temporada a gente viveu esses dois lados, né? O poder de destruição de um treinador, como foi no caso do Paulo Turra. Até começa bem no Campeonato Paranaense, mas vai se autodestruindo. E, obviamente, a equipe vai piorando nesse processo. E você tem o Wesley Carvalho, que, desde que assume, ele parece construir algo muito concreto. Ele parece construir algo muito sólido. E o Atlético, ele precisava de algo muito sólido, porque era aquilo. Pensa num muro, né? O Turra entregou um muro quase abaixo. O Wesley, ele está botando tijolinho por tijolinho, tijolinho por tijolinho, pra que esse muro, ele seja o muro sólido que ele pode ser. O muro concreto que ele pode ser. O muro firme que ele pode ser. Então, assim, o trabalho do Wesley tem muito a ver com o próprio Wesley, mas também tem a ver com o tempo perdido, também tem a ver com esse poder de destruição do Paulo Turra. Eu acho importante isso ficar na cabeça do torcedor, porque não é fácil você assumir um time no meio de temporada, bicho. É muito mais difícil. Você tem muito mais dificuldade, muito mais obstáculos, sabe? E o Wesley, nesse jogo contra o Cruzeiro, ele vai ter uma missão que é botar em campo um time misto. Obviamente, pensando no jogo de terça pela Libertadores na Bolívia, em La Paz. Talvez um dos adversários mais acessíveis dessas oitavas de final é o time do Bolívar, mas com certeza o pior adversário geográfico que o Atlético vai ter. É interessante pensar nessa perspectiva, que o Atlético vai ter o desafio de enfrentar 11 jogadores em campo, mas vai ter essa questão geográfica da altitude que a gente sabe que potencializa muito os times que estão acostumados a essa condição e dificulta muito para os times que não estão acostumados a essa condição. Então, o Atlético vai com o time misto para enfrentar o Cruzeiro. Alguns jogadores importantes a gente sabe que não vão estar em campo. Eric e Fernandinho não vão estar em campo. Kelvin não vai estar em campo. Então, assim, é um Atlético que a gente vai ter que começar a montar na nossa cabeça utilizando peças que não vêm tendo o seu melhor momento, peças do banco de reservas. E, assim, eu acho que o grande mérito de um treinador é melhorar os jogadores, tá? Eu acho que é o grande mérito. E acho que o Wesley vai ter esse desafio de melhorar vários jogadores que hoje eles não vivem os seus melhores momentos e estão no banco de reservas. Mas um desafio muito grande nesse processo de melhorar esses jogadores do banco também é fazer com que esses caras entrem e continuem muito competitivos, sabe? Porque o Atlético titular é um time muito competitivo. Então, o nível de cobrança dos reservas naturalmente é alto. Então, o treinador, ele consegue fazer a diferença a partir do momento que ele melhora os jogadores e ele passa para os jogadores uma ideia tão clara que independe se é titular ou se é reserva. Eu lembro muito da época dos nossos jogos na TNT Sports, lá em 2019, e o Alê Oliveira, ele fazia muito esse elogio para o time do Thiago Nunes. Seja titular, seja reserva, os caras entram, os caras sabem exatamente o que fazer. E acho que passa a ser um desafio do Wesley, ainda mais agora que a gente vai ter semanas dividindo o Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores, a gente vai ter esse desafio de ver o Wesley potencializando as reservas para que eles possam jogar como titulados. A gente já teve uma demonstração de algo parecido. A gente entrou nesse jogo, inclusive, full reserva, que foi contra o Fortaleza antes do confronto contra o Flamengo, contra o Cruzeiro vai ser algo mais misto. E nesse confronto contra o Fortaleza, bicho, acho que a gente foi muito bem. Acho que a primeira demonstração do Wesley botando as reservas em campo foi muito legal de se acompanhar. A gente acaba perdendo o jogo, mas é uma atuação muito agradável em questão de ter sido um jogo vistoso, onde o Atlético criou muitas oportunidades, onde o Atlético merecia ter sorte maior, gerou muita dificuldade ali para a equipe do Fortaleza. E acho que em questões de atuações individuais foi muito importante também. Foi o jogo que eu acho que dá para dizer que o Kaique Rocha ganha sobrevida na temporada. Foi o jogo onde o Arriagado realmente recebe uma minutagem relevante, levando em consideração as principais competições. Foi o jogo onde a gente viu o Cittadini bem, o Kaique Rocha eu já falei, né? Mas quem mais foi bem nesse jogo? O Skivel, se eu não me engano, jogou esse jogo. Não, o Vinícius Cauê foi bem nesse jogo. Vinícius Cauê foi bem nesse jogo. Eu gosto, né? O Coelho foi bem nesse jogo. Então, assim, foi uma oportunidade e os caras corresponderam. Aí eu fico pensando, se só as reservas já deram uma resposta, o balanço para a gente fazer reservas mais titulares e titulares relevantes, a tendência é que o Atlético dê uma resposta ainda melhor contra o Cruzeiro. Porque, por exemplo, uma parada é você estar todo reserva. Outra parada é você ter, por exemplo, agora, um Vidal no seu time reserva. O Vidal é um cara que qualifica e é uma peça que a gente não tinha outra parecida. É uma pena a gente não ter o Alex Santana, mas acho que o Vidal passa a fazer o nosso meio campo ser um pouquinho mais cerebral, faz o nosso meio campo valorizar um pouco mais posse de bola, que também é uma estratégia e uma proposta desse time do Atlético, sabe? Aí a gente pensa, pô, tem um Vitor Roque na frente, tem um Canobio na frente. Hoje, querendo ou não, é a dupla de ataque titular. Então, assim, o Quede vai criar a jogada, não para a reagada finalizar, para o Vitor Roque. O Quede vai chamar ali para a tabela, não com o Cittadini, com o Canobio, que é titular. O Vitor Bueno é um cara que entrega a capacidade de finalização de média e longa distância, sabe? Então, assim, eu acho que até para os reservas que vão entrar, vão ser peças que vão se sentir mais confortáveis dentro de campo pelos titulares que a gente vai ter. Os titulares relevantes, Vitor Roque, Vitor Bueno, obviamente isso é tendência, né? Tiago Heleno, Bento, a gente está falando pelo menos de uma espinha dorsal muito forte ainda com outros reservas. Então, assim, o Wesley, ele tem esse desafio. Repito, o Wesley ainda tem uma herança do Paulo Turra, o Wesley ainda tem uma herança negativa para contornar e fazer com que o Atlético, ele consiga superar mais esses desafios de jogar com o time reserva, jogar com o time misto. E acho que, querendo ou não, é um recado, né? É um recado que a Libertadores é prioridade, mas peronomútil também, sabe? Porque o Atlético de outros momentos era, nessa situação aí, um time full reserva. A intenção de dar mais atenção ao Campeonato Brasileiro, eu estou começando a pescar nos detalhes. E acho que nada mais justo do que você ter peças do seu time titular nesses detalhes para que a gente possa ser uma equipe competitiva, né? Para que a gente possa ser uma equipe com essa capacidade de disputa, ser essa equipe com essa capacidade de encarar o Cruzeiro, jogando na Arena da Baixada e sair vencedor, porque essa vitória é muito importante. Dependendo dos resultados, a gente se consolida no G4, a gente se estabelece numa posição muito importante para o Atlético no Campeonato Brasileiro e vai mais tranquilo e mais confiante para o jogo contra o Bolívar, né? Eu acho que a confiança para jogar na altitude é muito necessária, a confiança para você enfrentar um adversário, o seu em mata-mata de Libertadores é um fator fundamental e acho que esse fator fundamental passa também da vitória contra o Cruzeiro, beleza minha rapaziada? Tamo junto, é nóis, forte abraço, vamos para cima, confio em você professor Wesley, deixa o like, aposta na KTO e é isso, abraço, 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 valeu!